As meninas lá, o que elas te relatam desse dia a dia delas? Porque querendo ou não, elas têm contato com muita gente, muitas têm relação próxima com pessoas do futebol masculino, enfim, elas te relatam o que? É, o que vocês estão dizendo era bem isso também que eu estava pensando, você perguntou eu, Luísa, para as meninas, o sofrer o preconceito, e é muito nesse sentido, o dia a dia a gente sente algo velado ali, as famosas piadinhas, como vocês disseram, eu estava aqui pensando enquanto isso, eu ainda, para o futebol feminino, vendo as atletas, estando no contexto delas, eu já vejo que é diferente. É, aí é o preconceito. É mesmo? É, aí é o preconceito, assim. Pessoal, estou interrompendo esse vídeo para te lembrar de se inscrever no canal de O Tempo Esportes, é só clicar no card que está aqui na tela, beleza? Vendo de fora, como eu sempre gosto de dizer, eu não estou ali no grupo delas, igual você disse, eu não estou sentindo na pele, mas por já conhecer, entra ano, sai ano, troca o grupo, vem outras atletas, atletas mais jovens, mas que já rodaram em outras equipes, em outros estados, ou atletas mais velhas, que aí sim com experiência, é um contexto que entre elas ali a gente vê que elas acabam lidando com isso. Mas é muito claro, desde as piadinhas idiotas de encontrar com a gente no aeroporto e no viajar uniformizado, vocês jogam o quê? Futebol, nossa, mas futebol feminino? É, nossa, né? Dá vontade de responder outro, é, não. Dá vontade, é. Mas isso, mais de uma vez a gente já passou por isso. Ah, imagino. Né? É. Nossa, mas vocês são atletas? Não. A gente está aqui brincando nesse momento. Né? É. É. É, meu futebol feminino é bom mesmo? Como que é o treino delas? É, como que é? Já ouvi perguntas, como que é o vestiário delas? Aí às vezes eu fico refletindo, pô, será que é pergunta de bobeira? Né, gente? Ou de curiosidade, né? Ou de curiosidade, ou de maldade? É.